Para incluir uma nova conta corrente, você deve estar no módulo recebimentos. Clique no menu cadastros, contas correntes. Clique no botão mais. Selecione o banco da conta corrente que você está inserindo. Digite o número da agência e da conta corrente. Digite o nome da empresa, a descrição da conta, o número do convênio com o banco e a cidade. Lembre-se que todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Clique no botão V, grava registro. 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 Clique no botão V, grava registro.